salve galera do youtube beleza está começando mais um vídeo do canal jose ramalho blogs e agora respondendo a parte 2 das perguntas que vocês me enviaram aí no facebook e antes de tudo como vocês já sabem que é colocar o like aí se inscrever no meu canal se você não é inscrito me siga nas redes sociais aí então chega de enrolação e vamos para o vídeo primeira pergunta é da foliana rolin é o seguinte já deu furico gostou meu deus do céu eu já tenho furico gostei o que molesta furico mesmo não sei não foliana a resposta é não nunca não sei se pode furico ainda próxima pergunta é do luiz henrique a pergunta dele é o seguinte que foi a garota que tirou seu bebê kkkk quer dizer se tiver tirado fica um desafio você para você passar em público ele manda até desafio aí tá fazendo sua pergunta luis eu sou bv ainda sou bunda vista que merda em eric vieira do canal eric cvr inclusive vou deixar o link do canal dele aí embaixo em você quer saber como você quer assistir os vídeos do cara aí ó vai embaixo na descrição que vai estar o canal dele é o primeiro link aí embaixo na descrição então vamos à pergunta dele qual o mais bonito que você fez e o que você sentiu na hora então vamos junto manda um salve pra mim e no canal eric cvr salve eric e do seu canal aí também mandando salve respondendo sua pergunta eric o maior golaço que eu fiz eu estava jogando bola não mentira não não eu estava brincando de bila aí fiz um gol ai por que que eu ainda tenta não mas vou tentar eu estava jogando eu estava no gol ai pegou a bola foi recuada pra mim ai eu vi que o goleito estava meio adiantado eu chutei que nem lezado pra cima a bola subiu bem alto pra cima mesmo ixi mano o que foi que eu fiz na hora que ela desceu ela caiu dentro do gol lá e eu fiz o gol mas tudo bem eu fiquei doido eu gritei na hora velho minha bola porra deixa eu ser sério lá foi um golaço acho que foi um dos mais golaços que teve lá no no campeão do jogo pergunta de erivano noira ele me pergunta o que eu tenho medo o que eu tenho medo rapaz eu tenho medo de todo mundo rapaz primeiramente o que eu tenho mais mais medo é de cobra é de cobra eu tenho medo de sapo caçote vocês não sabem o que é caçote é tipo uma gia sei lá eu tenho medo de alma eu tenho medo de eu tenho medo de ET eu tenho medo de mim quando eu olho no espelho eu tenho medo de tudo é isso ai Nogueira ai erivano Nogueira pergunta de Luan Gomes a pergunta dele é a seguinte a pergunta dele é muito boa eu gostei muito ele perguntou você já sentiu vontade de dar uma surra no Rodrigo Leite no caso o Rodrigo Leite é meu irmão inclusive ele tem um canal no Youtube vai tá aí embaixo na descrição se você quiser assistir os vídeos dele lá é sobre futebol é o nome do canal é Rodrigo Freestyle vai tá aí embaixo você clica aí no link e vai direto pro canal dele se inscreve lá dá essa força pra ele aí valeu agora respondendo a sua pergunta se eu já tive vontade e dá uma surra no Rodrigo é claro que ele não já ele não foi errado demais e eu vou contar até uma história engraçado nós ia brigar não tem mas como é mole nós fica mais ou menos assim vem no murro vem bate aqui ó seja homem seja homem bate aqui oxe pai então vem rapaz dá um murro aqui ó dá um murro aqui quer ver vem 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 aqui vai no cu 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 vem vai no cu depois quando nós ia começar a trocar pancadaria de verdade mesmo aí pegou minha mãe segurou o Rodrigo na hora que ele tava seguro eu aproveitei eu pensei ele tava seguro aí e já era o que foi eu fazer hum só no olho dele ficou inchado aqui ó depois no final nós ficamos foi rindo um do outro que boa hein irmão né um demônio ah mano uuuuh 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 ul Aí pegou Quando pensei que não pode terminar de lascar Eu fui apertar na porra da descarga lá Quem disse que tinha Eita menino De lá eu caguei o esperado Pra um mês todo Lá foi merda rapaz Aí pegou né Saiu todo desconfiado Aí pegou outro menino E foi pra sala Foi no banhinho Aí menino não ia alarmar Que só a porra Chegou gritando da sala Eita menino Cagado dentro do banho todo Aí pegou velho Todo desconfiado Com vergonha E eles todo mundo rindo Acho que Deve pra perceber que foi eu Não é porque Eu fui e depois o menino Fui logo atrás Deu lá cagado Deve pensar que foi eu Eu acho que foi eu A maior vergonha que eu tive Foi essa Diogenes Gomes Posso fazer uma pergunta? Pode E agora eu vou responder Já fez né E agora eu acho interessante Que foi essa pergunta Do Gerlan Gerlan Nildo Silva Valeu Obrigado Boa tarde Oxi Como assim Indivíduo Galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Lembrando que agora Eu vou cumprir os desafios Se você quiser fazer algum desafio O meu Facebook vai estar aí embaixo Você vai lá E me adiciona como amigo Meu Instagram Tá aí embaixo Foi só isso por hoje Sim, não esqueça de Papocar o like aí Pra me deixar mais feliz Que eu tá Travendo o vídeo agora Direto pra vocês É só isso por hoje Valeu Tchau